Música Salve e salve galerinha do canal, beleza? Bem vindos a mais um vídeo. Eu sou o Tio Stark e hoje o tema do vídeo vai ser sobre Logan, ou seja galerinha, Hulk Jack, uma aposta de 17 anos, não interpreta mais o Wolverine. Bom, com isso, eu vou estar ensinando para vocês hoje no canal Tio Stark como fazer as garras do Wolverine. Sim, é bem simples galerinha. Olha aí, fica bem legal para quem quer fazer cosplay ou até mesmo ter aí as garras do Wolverine. Eu vou estar ensinando para vocês, vocês vão estar utilizando material simples. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o que eu utilizei para estar fazendo as garras do Logan. Bom, mas antes de começar o vídeo galerinha, se inscreva aqui embaixo nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva aqui em cima no nosso canal, ative as notificações para sempre estar por dentro das novidades. Então é isso galerinha, bom vídeo para vocês, valeu! Bom, galera, para começar a fazer a garras do Wolverine, a primeira coisa que nós vamos precisar são materiais simples. Vai ser uma cola instantânea, estilete, aí vocês tem que tomar bastante cuidado, pede auxílio para os pais, tesoura, caneta, folha de EVA, isso aí você encontra em papelaria e um pedaço de papelão. O molde eu vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é só baixar, recortar e transcrever. Vocês vão precisar de três peças dessa daqui. Então é bem simples, vocês vão pegar e vão desenhar. Então, após vocês terem transcrevido o molde, galerinha, é simplesmente vocês vão cortar. Então é bem simples, imprime o molde na descrição, recorta e passa três para o papelão. Bom, no caso aí vocês vão ter que fazer duas garras, então são seis peças, tá? Eu vou fazer uma só e depois vocês vão replicar isso aí para outra. É bem simples, então fez isso, agora nós vamos cortar. Bom, moldes cortados, agora o que a gente vai fazer é deixar eles aqui, ó. Vocês podem ver que aqui eles já começam a encaixar na mão, tá vendo? Vou fazer uma demonstração rápida aqui para vocês. Então, isso aqui já é para ter uma ideia das garras do Wolverine, ó. Então aqui já encaixa na mão. Mas para a gente fazer um acabamento bacana, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar aqui de lado. Nós vamos pegar a folha de EVA, a folha de borracha. Isso aí você paga bem baratinho. Para ela dar uma expressão de lisa, porque tá vendo que fica essas rebarbas aqui, ó. Deixa eu dar um foco para vocês. Fica essa rebarba do papelão. Essa folhinha de EVA aqui, ó, vai deixar o seu trabalho mais liso. Então é bem simples o que nós vamos fazer. Nós vamos com bastante cuidado pegar a cola. E vamos colar ela aqui na borracha. Então, após ter colado as três peças, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar e tá fazendo do mesmo lado. Então, as lâminas aqui já estão cortadas, tá vendo? Então, aqui já dá uma expressão de lisa, tá vendo? Ela some esse detalhe que tem do papelão, essas ranhuras que ficam. Então, com essa folhinha de EVA evita de ter que lixar. Ela some, dá uma expressão mais lisa. Então, agora nós vamos estar fazendo aqui do mesmo lado. Vamos estar passando cola e passando novamente para o EVA para dar o acabamento nela. Então, o mesmo esquema, vem. Feito a colagem, galerinha, agora é só recortar novamente e ele vai ficar lisinho dos dois lados. Feito o acabamento dos dois lados, nós vamos fazer o acabamento interno aqui por dentro. Então, nós vamos pegar mais uma tira de EVA e nós vamos passar cola e vamos cobrir esse pedaço que fica a amostra. Isso vai deixar a lâmina mais firme. Mas aqui, ó, ela já tem uma cara das garras do Wolverine, ó. Olha aí. Aqui ela já dá a expressão que está saindo da mão. Então, aqui nós vamos dar mais um acabamento para ela ficar certinha e não ficar esse detalhe feio aqui, ó. Então, nós vamos mostrar para vocês como fazer o acabamento nela. Só vai cortar uma tira de EVA e vai colar aqui por cima. Bom, é bem simples. Vocês vão passar cola aqui em cima. E aí, vocês vão pegar ele aqui, ó. E vão colando. Basta só ir apertando que ele vai encaixando, tá vendo? Só encaixando. Aí depois vocês vêm aqui, ó. E aí E aí E aí feito isso depois é só pegar o estilete com cuidado e ir passando e ir se clama e ir se conecta e ir a ferro e ir a ferro e ir a ferro E aí depois é só acertar E aí E aí a lâmina fica assim galerinha Fica desse jeito E aí vocês vão fazer a mesma coisa Aqui E aqui por baixo Vocês vão cobrir E ela vai ficar desse jeito E vocês vão fazer com as outras também Então galerinha Fica assim Após finalizar Fica assim Você encapa ela com EVA Então aqui já tem a cara Das garras do Wolverine Tá vendo Aqui já tem Já fica com a Com a cara das garras Já do Wolverine Agora nós vamos fazer o encaixe De dentro Pra tá fazendo o encaixe Nós vamos precisar De um palito de churrasco De preferência Desse arredondado Desse arredondadozinho aqui Ele aí Não é aquele de bambu não Ele é de madeira mesmo Ele é todo arredondado Difícil de dar um foco nele Aqui ó Ele é todo arredondado Então nós vamos estar fazendo As furações Pra isso Vocês vão precisar Do molde novamente E aí vocês Vão Posicionar E vão estar Furando Então posiciona E fura Passa tranquilo E vão estar fazendo O furo Se você quiser Abrir ele um pouco mais Com a tesoura Pode que fique mais fácil E aí vai fazer a mesma coisa Com os outros Feito os furos O que vocês vão fazer Vocês vão pegar o palito E vão Enfiar Aí o que vocês vão fazer Vocês vão Enfiar a mão de vocês aí E vão Estar medindo A melhor posição Das lâminas De encaixe Aí No caso Com a mão De cada um de vocês Tá vendo Aí vocês vão ajustando Depois que ajustar É interessante Vocês colocarem Ela numa superfície Assim Fazer uns ajustes E deixá-la bem alinhada Coloca a mão novamente E aí depois que tiver Totalmente alinhada É só É só Pingar a cola Para fixar A lâmina Então galerinha Após Colocar o palito E você Ajustar ele Na sua mão Você viu Que ele encaixou Você coloca Ele no apoio Normal E fixa Com um pinguinho De cola Para ele não mexer Novamente Então Você fixa Todas as peças Não correr o risco De quando você For mexer Ele Ficar saindo E aí Só deixar secar Nessa posição Para ele sempre Ficar alinhado Então galerinha Depois de colado Você com Um alicate Ou uma tesoura Ou até mesmo O próprio estilete Vocês vão estar Cortando O excesso E aí Ficar pronta Agarra Olha aí Bem simples E fácil Aí agora É só Pintar Então galerinha Para fazer a pintura Eu vou estar Utilizando Esse spray Metálico De preferência É bom vocês pintarem Em lugar livre Por causa do cheiro Então é bem simples Só pegar E dando Uma leve Pincelada Então é isso galerinha Garras pintadas Está pronto Nossas garras do Wolverine Então Mais uma vez Se inscreva aqui embaixo Nas nossas redes sociais Se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal E é isso galerinha Até o próximo vídeo Valeu Tchau